Oi gente, tudo bom? Chegou essa época do ano que eu amo que é o Natal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo da montagem da nossa árvore de Natal. Esse ano a gente escolheu esse cantinho aqui do sofá para colocar nossa árvore porque o lugar onde a gente colocava antes, que é a entrada da casa, está ocupado agora pelo aparador que Andrew fez para a gente. Então a gente deixou o aparador no lugar que ele está, não mudamos ele de lugar e vamos colocar a árvore nesse cantinho aí, onde a gente já tinha feito uma vez, acho que em 2016. Se vocês têm curiosidade de ver outros vídeos de montagem de árvore e outros vídeos de Natal aqui do canal, tem uma playlist aqui no canal, eu vou colocar aqui em cima o link, chamada Natal e tem todos os meus vídeos de montagem, de DIY, de laços, de tudo relacionado a Natal que a gente fez até hoje aqui no canal, está nessa playlist. Então vai lá conferir se você está com curiosidade de ver outras coisas. Mas enfim, a gente vai colocar a árvore aqui no cantinho e a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa montagem é afofar, né? Como é que fala? Tirar a árvore da caixa, ela está toda amassadinha, né? Porque ela ficou guardada há muito tempo e a gente vai espalhar os galhinhos dela e eu tenho dois ajudantes aí hoje comigo. Eu coloquei os pijaminhos iguais nele. Eu estou amando essa fase deles, que eles podem interagir mais e eles sabem o que está acontecendo, né? Sabe sobre o nascimento de Jesus, sabe o que é o Natal. Então é muito, muito boa essa fase que eles estão agora. Eles vão ajudar a gente hoje. Então a primeira coisa que a gente fez foi afofar, foi abrir todos os galhinhos da nossa árvore para deixar ela bem grande, né? Bem mais volumosa. Todo ano a gente deixa para colocar a parte de cima, né? A estrela. Esse ano a gente tem uma estrela. Todo ano a gente deixa para colocar essa parte por último, que é o topo da árvore. Mas esse ano a gente resolveu fazer primeiro, porque fica mais fácil de ligar ela às outras luzinhas que a gente vai colocar daqui a pouco. Então primeiro a gente colocou essa estrelinha. Foi um trapalhão para colocar, porque esses topos de árvore nunca ficam. Então a gente teve que amarrar com vários arames para ela ficar em pézinha do jeito que está. E olha a Isaac agarrada na minha perna. Meu Deus! Depois disso a gente colocou as luzinhas da árvore. Dessa vez a gente usou umas 300 luzinhas, uns 3 pacotes de luzinhas. E ficou bem bonito, porque ficou bem iluminada. Acho que nos outros anos a gente só usava 2 pacotes, mas esse ano a gente resolveu colocar 3. E ficou bem bonita mesmo. Agora foi a vez de colocar a minha fita na árvore. E eu fui colocando assim os semicírculos e prendendo com os próprios galhos da árvore. E ficou legal esse ano. Ao invés de colocar ela ao redor da árvore toda, eu fui colocando assim de cima para baixo. E de baixo para cima, né? Porque eu não queria cortar a minha fita. E aí as crianças ajudaram a gente a colocar todos os ornamentos que a gente tem. Comprei essas flores brancas também, que dá bastante... cobre bastante os espaços que tem na árvore, né? Os maiores espaços que tem. Eu cobri com as flores brancas. Eu achei que ficou bem legal. E as crianças amaram ajudar a gente. A parte de baixo da minha árvore está mais cheia do que a de cima. Tem mais ornamento embaixo do que em cima. Mas eu achei que ficou bem bonita. Esse é o resultado final. A árvore é dourada, bege e prateada. Então, as crianças se divertiram bastante. Você vê que tem bolinhos de ornamentos aí embaixo porque foram elas que colocaram a maioria das coisas. Esses presentes também eu embrulhei. São presentes para eles já, né? Eu já estou colocando presentes de verdade. O resto dos presentes eu vou mostrar para vocês em fotos porque eu ainda não coloquei embaixo da árvore. Na verdade, eu estou colocando em cima da estante para eles não mexerem. também. Mas já estão alguns presentes aí embaixo. E eu estou embrulhando os meus presentes esse ano de branco, dourado e preto. Eu quis incorporar o preto para dar um destaque mais bonito também. Eu achei que ficou bem legal. Vou usar fita preta para embrulhar alguns presentes. Eu achei que ficou um destaque muito bonito. Vou mostrar em foto depois porque aí no vídeo não dá para ver direito. mas assim ficou o resultado final da minha árvore. Eu achei muito lindo esse ano. Achei legal o jeito que ficou a fita também, né? Com essa esses semicírculos assim achei muito, muito bonito. Eu achei que ficou bem legal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal